Você já parou para pensar quais são os fatores que podem prever uma alfabetização de sucesso? Diversos estudos nas últimas décadas apontam uma correlação entre o tamanho do vocabulário da criança e o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Em resumo, quanto maior o vocabulário da criança, mais tranquilo é o processo de alfabetização. Tendo isso em mente, nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma técnica muito simples do método Montessori de ensino que tem por objetivo introduzir novas palavras para as crianças. Essa técnica se chama lição de três tempos. Essa lição funciona para as crianças de todas as idades. Você pode fazer com crianças bem novinhas, de um a dois anos ou até crianças bem mais velhas. E fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mencionar uma coisa que você não deve fazer porque pode prejudicar ou desencorajar o processo de aprendizagem de novas palavras pela criança. Olá, meu nome é Cybele e eu sou a mãe da Emília. Bem-vinda a esse canal. O meu objetivo com esse canal é inspirar e ajudar famílias a criar e educar as nossas crianças de uma maneira respeitosa. E também compartilhar algumas atividades inspiradas no método Montessori de ensino que visa estimular o desenvolvimento integral das nossas crianças. Vídeos como esse aqui que você está vendo hoje. Inscreva-se no canal se você tem interesse sobre esses assuntos. Como eu mencionei no início do vídeo, diversos estudos vêm sendo realizados para verificar quais são os principais preditores para uma alfabetização de sucesso. E um dos fatores que tem correlação entre o processo de aprendizagem da escrita e da leitura é o tamanho do vocabulário da criança. Mas tem uma coisa ainda mais interessante nessas pesquisas. O tamanho do vocabulário também prevê o sucesso acadêmico muitos anos depois. Tem um artigo aqui que diz que o vocabulário na infância prevê desempenho acadêmico 10 anos depois. Eu vou deixar o link do artigo aqui no box de informação. Por isso, uma das preocupações que eu tenho com a minha filha de 2 anos é exatamente esse. É trabalhar com ela gradativamente a aquisição de novas palavras. No método Montessori de ensino existe uma técnica para introduzir novas palavras para a criança. É a lição de 3 tempos. A primeira vez que eu li sobre essa técnica eu achei ela muito simples. E a verdade é que eu já fazia ela inconscientemente com a minha filha. Mas depois de um tempo aplicando a técnica de uma maneira mais intencional eu consigo sim ver diferença no vocabulário dela. Então vamos lá! Como funciona a técnica? Funciona em 3 passos. Primeiro tempo. A associação do objeto com o nome dele. Nessa primeira etapa apresentamos alguns objetos para a criança e falamos calmamente e claramente o nome deles. Se a criança é bem pequena, se ela tem 1 ou 2 anos de idade, você pode apresentar poucos objetos. 2 ou 3 já são os suficientes. Mas se a criança é maior, você pode aumentar a quantidade de objetos que você apresenta para ela. Eu vou ali pegar alguns objetos para dar de exemplo para vocês. Então, você tem os objetos em mãos que você quer apresentar para a criança. Então, por exemplo, você tem um pincel, uma canetinha e um giz de cera. Então, nessa primeira etapa, você vai pegar o objeto e vai dizer isso é um pincel. Pincel. Isso é uma canetinha. Canetinha. Isso é um giz de cera. Giz de cera. Bem simples, né? Você quer ficar daquele lado lá? Você quer ficar do lado da mamãe? Pode ficar do lado da mamãe, então. Você quer ficar desse lado? Eu preciso te falar, ó. O que é esse daqui? É o burro. 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 Esse aqui é o hipopótamo. Papai. Hipopótamo. Elefante. Esse aqui é o elefante. 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 Pronto. Esse é o primeiro passo da lição de três tempos. Você vai falar de uma maneira bem clara o nome dos objetos. A beleza desse jogo é que você pode fazer com qualquer objeto. Você pode usar objetos da sua própria casa, como esses aqui. Você pode usar, por exemplo, miniaturas, como esse aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, você tem miniaturas de animais. Você pode colocar numa bandeja e fazer a apresentação do nome dos animais. Também funciona muito bem. Você pode usar formas geométricas. Você também pode trabalhar as cores com a criança. Vamos supor que ela já sabe o nome dos de esteira. Você pode pegar, por exemplo, o vermelho, amarelo e o roxo. Aí, você apresenta para a criança fazendo o primeiro passo. Então, você diz. Essa cor é o vermelho. Vermelho. Essa cor é o amarelo. Amarelo. E essa cor é o roxo. Roxo. Então, é isso. Esse é o primeiro passo da lição de três tempos. Você vai falar bem calmamente o nome do objeto que você quer que a criança aprenda. O segundo tempo é o reconhecimento. A criança já fez a associação na primeira etapa. Nessa segunda etapa, a criança vai reconhecer o objeto pelo nome. Nessa segunda etapa, o adulto vai fazer uma pergunta para a criança para verificar se ela consegue reconhecer o objeto pelo nome. Então, você pode fazer uma pergunta como Bebê, meu amor, você pode pegar a canetinha para a mamãe? E aí, você espera que ela venha e pega a canetinha. Ou Ah, bebê, você pode pegar para mim um pincel? Então, ela vai lá e pega o pincel. Ó. Você consegue pegar para mim um hipopótamo? Você entrega para a mamãe um hipopótamo? Ah, obrigada, amor. Você pode pegar para mim um burro? Obrigada. Calma, calma. Você pega o elefante? No caso do aprendizado das cores, vamos supor que a criança está desenhando. Então, você pode perguntar para ela, meu amor, você pode pegar o giz de cera vermelho para a mamãe? E aí, a criança tem que pegar a cor vermelha. Aí, você pergunta, ah, eu gostaria de pintar com a cor verde. Aí, você espera a criança pegar o giz de cera verde. E aí, você sabe que a criança agora já consegue reconhecer o objeto pelo nome. Se você faz uma pergunta e a criança não consegue pegar o objeto correto, é porque você precisa voltar na lição número 1. Uma informação importante. Não precisa corrigir sua criança. Eu vou repetir. Não precisa corrigir a sua criança. Então, vamos imaginar que você está desenhando com a criança e você pede para ela pegar uma determinada cor. Você pede. Bebê, você pode pegar para mim o giz de cera vermelho? Por favor. E aí, ela vem e traz para você o giz de cera roxo. E aí, o que você vai dizer para ela? Você vai falar, ah, obrigado, meu amor. Você pegou o giz de cera roxo para a mamãe? Obrigada. Então, você não precisa corrigir a criança. Quando você está fazendo isso, você repete a cor que a criança pegou. Você simplesmente está fazendo a lição número 1 indiretamente. Maria Montessori dizia que a gente ensina ensinando e não corrigindo. Ok? De uma maneira geral, a lição número 1 e número 2, ela pode ser feita no mesmo dia. O segredo é observar a criança. Você, mais do que ninguém, conhece a criança. E você, com certeza, tem uma noção se ela consegue reconhecer ou não um objeto pelo nome. Ah, e se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de clicar aqui no botão gostei. No terceiro tempo, a criança precisa lembrar sozinha o nome do objeto. Essa terceira etapa é bem mais difícil para a criança, porque ela precisa lembrar sozinha o nome do objeto. Repare que na lição número 1 e número 2, o adulto fala o nome do objeto. Na terceira etapa, portanto, você pergunta para a criança, Que cor é essa, bebê? Aí você espera que a criança fale. Vermelho. Que cor é essa, meu amor? Aí você espera que a criança fale. Amarela. Ou você pode perguntar também. Ah, qual o nome desse objeto, meu amor? Qual o nome desse objeto? Aí você espera que a criança fale. Pincel. Ou, ah, qual o nome? Disso aqui. Aí a gente espera que ela fale. Canetinha. Qual o nome desse daí? Qual o nome desse aqui? Qual o nome desse animal? Quem é esse? Fati. Ele é o Fati. E qual o nome desse animal aqui? Quem é esse daqui? O Fati. Ele é o Fati. E qual o nome desse animal aqui? Como é que é o nome? Burro. 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 Em geral, não é recomendado que você faça essa terceira lição no mesmo dia. Porque a criança precisa de um tempo para absorver a informação. E você só deve fazer essa terceira lição se você tiver certeza absoluta que a criança sabe a resposta para a sua pergunta. Eu vou repetir porque essa informação é muito importante. Você só deve fazer essa terceira etapa se você tem certeza absoluta que o seu filho sabe falar o nome do objeto. Mas por que, Sibeli? Porque se a gente ficar perguntando para a criança o tempo todo o que é isso, o que é aquilo e ela responder errado, a tendência é que essa criança se desencoraje e com o tempo ela vai deixando de responder a nossa pergunta. Agora, se a criança fala corretamente o nome do objeto, ela tem uma sensação ótima de dever cumprido, sentimento de realização e satisfação pessoal. Dessa maneira, a gente vai trabalhando gradativamente a autoestima dela. Alguns educadores montessorianos sugerem nem fazer essa terceira etapa. O ideal é esperar que a palavra seja dita pela criança espontaneamente. No começo do vídeo, eu falei que eu ia mencionar uma coisa que você não deve fazer. Que é exatamente isso. Ficar perguntando para a criança o tempo todo o que é isso, o que é aquilo, você não sabe o nome disso, você sabe o nome desse animal, você sabe qual é essa cor, você sabe o que é esse objeto aqui? Ficar perguntando o tempo todo para a criança o que é isso, o que é aquilo, é muito chato. Na dúvida, nem faça a terceira etapa dessa lição. Se você fizer intencionamente a primeira e a segunda etapa dessa lição, pode ter certeza que a criança vai falar espontaneamente a palavra assim que ela tiver uma oportunidade. Se você chegou até o final do vídeo, escreve aqui nos comentários hashtag lição de três tempos. Agora, se você tem interesse em saber um pouquinho mais das diferenças entre o método educacional Montessori e o método educacional tradicional, clica aqui nesse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.